Lique Gás, boa parte. Tá bom, já vai aí. PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Mais um abjeato na região está deixando os pecuaristas preocupados. Nessa madrugada, um touro da raça Angus, com cerca de 800 quilos, foi carneado em um campo próximo à localidade da Costa do Velhaco. Segundo informações, a carne do animal não foi levada. A suspeita é que alguém tenha passado na estrada próximo ao local, o que assustou os abjetários, que deixaram a carne ensacada junto às vísceras do animal. A Polícia Civil investiga o caso, que é o terceiro na região, registrado somente nos primeiros oito dias do mês de julho.